Olá, minhas divas maravilhosas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, hoje eu vim aqui pra falar, fazer uma resenha, na verdade, falar um pouco de dois produtos que eu estou usando já faz seis meses, na verdade. Eu devia ter feito uma resenha dali um pouco antes, porque as embalagens já estão meio velhinhas não velhas, mas tá meio feinha. Mas mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês o que eu acho que eu preciso mais fazer resenhas pra vocês e eu uso muitos produtos legais e eu acho que eu devia mostrar isso mais pra vocês. Bom, o que eu estou usando de shampoo e condicionador no meu cabelo é essa duplinha aqui, ó. É da linha Natura Plant, que é pra caixas marcantes. Então eles prometem e funcionam, pra mim pelo menos funcionou. Lembrando que isso varia de cabelo pra cabelo, tá? Nem sempre o que serviu pra mim vai servir pra você, mas é uma dica. Eu adoro testar coisas e testo coisas que as outras blogueiras falam e às vezes não dá certo comigo, mas a gente entende. Eu acho gostoso experimentar novos produtos, eu acho que você tem que estar aberta pra conhecer novas coisas e eu acho isso super bacana. Bom, esse daqui é o shampoo. Pena que não dá pra você sentir o cheiro, gente, mas é muito, muito cheiroso. Lava super bem o cabelo. Deixa eu até pegar um... Ó, tá vendo? A textura dele. Ele lava muito bem o cabelo, deixa o cabelo super marcante, assim, bem cheiroso. E o que eu posso falar do produto, assim, usando eles dois durante esses seis meses, O que eu pude notar é que meus cabelos... E olha que às vezes, de vez em quando eu escovo o cabelo e tudo, ele fica com o cacho bem definido, diminuiu muito os frizzes, que eu tinha muito frizz no cabelo, então isso diminuiu muito. Lava super bem, rende muito, que eu gostei. E o legal é que na altura você pode estar comprando os refis, você não precisa comprar embalagem nova. E esse daqui é o condicionador, que ele tá quase acabando. Deixa eu... Ela sacudida. Ó. O condicionador, ele é um pouco mais grosso também, mas ele deixa o cabelo bem emoliente. Você vê a hidratação, vê que ele deixa uma textura super agradável. Os dois tem óleo de macadâmia. Que deixa o cabelo muito mais gostoso, mais maleável. Não fica aquela coisa ranzinza, meia palha, sabe? O cabelo sai do banho com uma textura bacana pra você pentear o cabelo. Ainda mais pra quem tem cabelo cacheado, a gente pinteia muito com as mãos. Tem gente que não usa mais escova. Então eu acho que deixa uma textura legal quando você sai do banho pra fazer a sua... Como é que a gente fala, meu Deus do céu? Esqueci. Tá, a gente acaba penteando muito o cabelo com as mãos, com os cremes. Porque tem toda uma etapa pra quem tem cabelo cacheado. Vocês sabem, né? Então, tipo, sai com uma textura legal do banho. Você acaba não tendo tanto trabalho na hora de pentear. E não deixa o cabelo oleoso, não deixa o cabelo pesado. Não deixa o cabelo meio... com aquele aspecto de palha. Eu achei super bacana essa duplinha aqui. Vocês devem estar perguntando. Poxa, Aline, você usa seis meses de shampoo, mas não dizem que o cabelo vicia? Gente, isso é mito. Cabelo nenhum vicia em creme, em condicionador. O que é, o que existe é um cabelo mal lavado, é um cabelo cheio de resíduos. Então por isso que é importante você usar um shampoo anti-resíduos uma vez por mês. Aí eu não sei quanto tempo que eles indicam. Mas eu tenho um shampoo anti-resíduos e uso. Então é bom vocês estarem usando. E procurar também se for em outras marcas, que é muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Façam lá no blog que eu vou postar mais coisas, vou escrever mais coisas pra vocês. Um big beijo e até mais.